As 16 horas do dia 27 de setembro de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença dos senhores deputados Dionísio Lins, relator desta comissão, e do deputado Wellington José, dou por aberto os trabalhos da primeira reunião extraordinária que versará sobre os seguintes temas. É um convite, queria dizer a vossas excelências, ao secretário estadual de Planejamento e gestão, senhor José Luiz Amit, porque ele já está de posse de muitas informações que serão preciosas aqui para a nossa comissão. Então, gostaria de contar com os votos de vossas excelências, no sentido de convocá-lo, de convidá-lo, desconvidá-lo, perdão, para acrescentar dados aqui nessa comissão. E, posteriormente, acatar a sugestão do senhor relator desta comissão, deputado Dionísio Lins, de oficiar as empresas de transporte, que depois eu passo a relação aqui para os senhores. votos. Então, como vota o deputado relator Dionísio Lins? Voto favorável, senhora presidente. Muito obrigada. Como vota o deputado Wellington José? Voto favorável, presidente. Então, nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos e está encerrada a primeira reunião extraordinária. Muito obrigada, senhores deputados. Se os senhores gostariam de se pronunciar, deputado Wellington, eu estava conversando com o deputado Dionísio, antes de vossa excelência entrar aqui na reunião, ele deu algumas sugestões. Se o senhor quiser dar agora também algumas suas ou colocar depois do grupo, fica à vontade, deputado. Deputado, desculpa demorar a entrar, porque a falta de sinal, eu estou aqui, estava em movimento e parei aqui para estar entrando, tá? Então, desculpa entrar atrasado, mas estou à disposição sempre e pode contar comigo, tá bom? Tá ótimo, deputado. Eu vi que vossa excelência estava tentando entrar antes, sim, seu nome apareceu, aí caiu, é assim mesmo, né? Coisas do mundo moderno, que a gente também está aprendendo a se adaptar aqui, tá? Então, é isso. Então, está encerrada a nossa reunião e depois nossas assessorias se comunicam, tá bom? Muito obrigada, deputados. Ok, fica com Deus. Muito obrigada, fiquei com Deus também, deputado Dionísio. Boa tarde a todos. Um abraço e parabéns, novo presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado.